Música Olá, bom dia! Sexta-feira, 7 de novembro de 2014, começa agora o Boletim de Hora em Hora PNP. Na tarde de ontem, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, apresentou em Brasília os destaques da Operação Brasil Integrado. O trabalho aconteceu nos dias 4 e 5 de outubro em 20 estados. O ato foi transmitido por videoconferência e contou com a presença de todos os representantes das Forças Policiais de Sergipe. Nos dois dias de operação, foram presas no estado 21 pessoas e apreendidas duas armas de fogo e 25 munições. Também foram encontradas drogas, mídias piratas e aparelhos usados no jogo do bicho. O Boletim de Hora em Hora PNP volta já e eu espero por você!